Hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bem, são 7h11, 7h12 agora, o relógio virando, dia 20, terça-feira. Um grande abraço pra você que tá acompanhando aí o Comando 91, com volume de informação, com prestação de serviço, mas calma que agora vamos falar de futebol dentro do jogo rápido pra você que tá acompanhando pela rádio NNFM e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. E destacando o Asa, o Asa não está jogando em campo nenhuma movimentação, mas nos bastidores sim. Inclusive, segundo o Eduardo Cardeal, que vai trazer mais detalhes destas informações, estão acontecendo encontros, almoços, jantares, nos bastidores das eleições do Asa pra o próximo Biena. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. As eleições que acontecem em outubro. E quem vai trazer informações é o nosso repórter Eduardo Cardeal. Ok, beleza? Tranquilo? Um abraço pra você. Tô na área, chegando aqui no jogo rápido, trazendo informações do Alvinegro Alagoano e dizendo que hoje acontece um almoço da denominada Chapa 2, a Chapa da União. A informação que apurei ontem, que tem um almoço hoje pra discutir justamente a formação dessa chapa, os possíveis nomes que devem estar integrando essa chapa da oposição. Não que a situação não esteja trabalhando, tá também nos bastidores trabalhando um nome, caso o presidente Rogério Siqueira não vá para a reeleição. Mas em relação à oposição, esse almoço acontece hoje, que eu tomei conhecimento. Seria pra acontecer ontem, aliás, antes de ontem, domingo, uma reunião, mas não teve como acontecer essa reunião em virtude de afazeres pessoais e profissionais de alguns sócios patrimoniais. Contudo, a reunião ficou marcada para hoje nesse almoço. Ainda não tenho conhecimento do local onde vai acontecer o almoço e quem vai estar participando de sócios patrimoniais. Mas é evidente que ao longo do dia nós vamos buscar informação, evidentemente, e à noite do programa Futebol Show a gente já deve divulgar algo a mais. Eu já devo divulgar isso em relação ao que aconteceu. Até porque o Igor Rafael é o nosso convidado hoje no Futebol Show. Então ele vai bater um papo com a gente e possivelmente deve falar também desse encontro que aconteceu. Também conversei ao telefone com o presidente do Conselho Deliberativo, Ives Barbosa Leão. E o Ives me adiantou que deve acontecer uma Assembleia Geral até o dia 6, ou antes disso, e dessa Assembleia Geral ser discutido alguns assuntos importantes do clube. E a Assembleia Geral para reunião do Conselho Deliberativo, com possíveis ajustes no estatuto e já em seguida as eleições do clube, deve acontecer até o final da primeira quinzena de outubro. Então essa eleição deve acontecer até o final da primeira quinzena de outubro, justamente com essa reunião que possivelmente vai ser marcada pelo Ives Barbosa Leão nos próximos dias. Uma reunião de uma Assembleia Geral e discutir assuntos internos do clube, consequentemente, logo em seguida, as eleições do Conselho Deliberativo e também da diretoria executiva e possivelmente quem foi eleito ou a atual direção na reeleição ou uma nova diretoria executiva já toma posse de forma imediata para administrar os destinos do clube pelos próximos dois anos. Então são informações que vão chegando a cada dia e certamente, assim que nós tivermos essas informações, irei atualizar aqui dentro do Jogo Rápido e também do Futebol Show. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, são 7h15, continuando com o Jogo Rápido desta terça-feira, vamos direto a Maceió para falar com o Viderlan Araújo, trazendo seu comentário de hoje dentro do Jogo Rápido. Bom dia, Canhão! Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo. Estamos de volta aqui na programação. O CRB vai para um jogo muito importante contra o Ceará nesta quarta-feira. Precisa vencer para quebrar uma sequência negativa na competição. O time não tem conseguido os resultados positivos nos últimos jogos e tem se aproximado da zona de rebaixamento. E isso, claro, tem levantado questionamentos sobre o trabalho do técnico Daniel Paulista. Em meu ponto de vista, o treinador do CRB tem conseguido extrair o máximo dos jogadores, mas chegou ao limite. Não tem mais como trazer um repertório diferente para as peças que tem na mão, para os jogadores disponíveis no elenco, para que o CRB possa ser um time envolvente e trazer situações novas no decorrer da competição. É preocupante isso, porque o simples fato do CRB está demorando para anunciar algumas contratações. Anunciou agora um atleta que estava no Maranhão, o Barata. É um atleta que vem para disputar uma posição nessa equipe titular do CRB, mas não chega com aquela contratação badalada, daquele jogador diferente, para poder ajudar a equipe nessa sequência de caminhada. O que o torcedor do CRB esperava no início da Série B, era que o time pudesse brigar na parte de cima da competição, e não está nesse posicionamento que se encontra hoje, na 15ª colocação, no modesto 15º lugar, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento e distante do grupo de classificação. Para o trabalho do técnico Daniel Paulista, se faz necessário também, além da chegada de peças, para dar qualidade a esse time, toda uma consistência coletiva nos jogos, principalmente fora de casa. O CRB não venceu ninguém fora de casa nesta Série B. E para falar em acesso, todos nós sabemos que é preciso fazer o dever de casa, e somar pontos fora, porque sem isso, não tem possibilidades de falar em primeira divisão do futebol nacional. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show. Segue você no Jogo Rápido, dentro do Comando 91. Muito bem, são 7h17, 7h18, né? Mais uma vez o ponteiro girando. Deixa eu trazer informações, o cardeal não. O Cânion trouxe aí a informação, claro, de forma rápida, mas confirmando, o CRB anunciou ontem à noite, uma contratação do jogador, o Vinícius Barata, ele que é atacante, atacante de beirada, estava no Maranhão, inclusive foi um dos destaques da equipe do Maranhão, especialmente na Copa do Nordeste, e chega aí para, como o Cânion disse, chega para brigar por posição. Não é aquele jogador que chega para jogar, é o jogador que vai brigar por posição. O CRB que precisa melhorar e muito, para, claro, também melhorar a sua situação no Brasileirão da Série B. Falando em Brasileirão, ontem, a rodada do Brasileirão da Série A, vigésima terceira rodada, foi finalizada com vitória e Cruzeiro, 2x2, o jogo lá no Barradão. Até o momento, o gol mais bonito do campeonato saiu desse jogo, gol de bicicleta do Alejandro, e também, mais uma vez, a gente está aqui, ó, vigésima terceira rodada. Em todas as rodadas, tem polêmicas de arbitragem, com erros, com equívocos, por conta de interpretação da regra. É aquilo que eu falo sempre, enquanto não for uma regra fixa, e não tiver essa flexibilidade de interpretações, porque eu posso ter uma interpretação, o Marco pode ter outra, o Pirulito outra, por exemplo. Mas ontem, o que fizeram com o Vitória foi escandaloso. O gol do Cruzeiro pegou na mão do jogador do Cruzeiro, na sequência, o jogador que faz o gol empurra o zagueiro do Vitória, e mesmo assim, a arbitragem fechou o olho. Mas às vezes, inclusive, ou quase sempre, depende do clube, né? Vitória e Cruzeiro, Cruzeiro com mais investimento. Então, é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Parece que é sintomático. Parece que é uma doença crônica. E o presidente do Vitória ontem foi duro na sua entrevista. Enquanto não profissionalizar a arbitragem brasileira, a gente vai estar vendo o que está acontecendo. São humanos, sim. É natural acontecer erros, sim. Mas o que a gente está vendo acontecer com o auxílio do VAR, estão errando em termos de interpretação, porque o que fizeram com o Vitória ontem, o que fizeram com o Vitória ontem foi uma gafada. Gafada e das grandes, mas é aquilo que eu falo. A depender do clube, existe um peso maior para marcar ou não marcar. Infelizmente, aconteceu isso lá no Barradão contra a equipe do Vitória. É a arbitragem do futebol brasileiro, infelizmente. Agora, falando da Copa Sul-Americana e também da Libertadores, brasileiros em ação hoje, inclusive, um contra o outro. Corinthians e Red Bull Bragantino vão jogar na Nelquimica Arena. Primeiro jogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Corinthians venceu por 2x1. Os outros brasileiros na competição são Cruzeiro, que joga quinta-feira contra o Boca Juniors, lá no Mineirão. O Atlético Paranaense, que joga quinta-feira também contra o Belgrano, fora de casa, lá no estádio Mário Alberto Campos. Primeiro jogo, o Atlético venceu por 2x1. E o Fortaleza, que joga amanhã contra o Rosário Central, lá no Castelão do Ceará. Lembrando que o primeiro jogo foi 1x1. E na Libertadores, hoje teremos Atlético Mineiro e São Lourenço. Primeiro jogo, São Lourenço e Atlético, lógico, empataram lá no Noebo Gasômetro por 1x1. Hoje ainda, quer dizer, tem Fluminense e Grêmio. Primeiro jogo, Grêmio venceu por 2x1. E os outros brasileiros na competição. Quinta-feira, tem São Paulo e Nacional, lá no Morumbis. Amanhã, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E o Flamengo, que joga lá no Hernando Cílius, contra o Bolívar, na quinta-feira, às 21h30. O Flamengo venceu por 2x0, mas tem que se ligar, porque jogar lá no Hernando Cílius, irmão, é complicado pra caramba. O quê? Ah, sim. Hoje, eu ia finalizar as informações, claro, mas confirmando hoje, no Futebol Show, a partir das 19h, nós vamos entrevistar o advogado e ex-presidente do ASA, Igor Rafael, que possivelmente vai disputar aí as eleições do ASA pra o próximo bienio. Então, vamos bater aquele papo com o Igor, saber se ele vai mesmo, se não vai, como é que está acontecendo aí essas movimentações, especialmente nos bastidores do ASA para essas eleições. Portanto, às 19h, marque aí na sua agenda, hoje o convidado do Futebol Show é o ex-presidente do ASA, Igor Rafael. Então, com essa informação, finalizo o jogo rápido de hoje, eu volto mais tarde dentro do Futebol Show, falando também de futebol. Grande abraço, bom dia pra você. Jogo rápido, de volta a qualquer momento na